Olá galerinha do canal Quizteam! No vídeo de hoje teremos desafios Turma da Mônica. São 20 jogos divertidos para você testar seus conhecimentos, deixe seus acertos nos comentários. Já deixa o like e se inserebe no canal para não perder nenhum vídeo. Número 1. Encontre o Sansão que está diferente. Os olhos estão maiores. Qual o personagem principal da Turma da Mônica? A. Mônica. B. Magali. C. Cebolinha. B. Cascão. É a Mônica. Número 3. Qual o personagem? A. Mônica. B. Cascão. C. Cebolinha. D. Magali. É a letra, seu Cebolinha. Número 4. Encontre o Caminho. Você conseguiu acertar o caminho? Deixe nos comentários. Número 5. Qual é o nome do cachorro do Cebolinha? Abdu, Bebilu, Cefloquinho ou D. Sansão? É a letra, seu Floquinho. Número 6. Qual é o vestido da Magali? Acertou? Deixe nos comentários. Número 7. Encontre os 3 erros. Achou os 3 erros? Deixe nos comentários. Número 8. Encontre os olhos corretos. Número 9. Quem é o personagem mais inteligente da turma? A. Anjinho. B. Franjinha. C. Floquinho ou D. Cebolinha. É a letra, B. O franjinha. Número 10. Encontre o erro. Acertou? Deixe nos comentários. Número 11. Encontre o caminho. Você conseguiu acertar o caminho? Deixe nos comentários. Número 12. Qual o personagem? A. Magali. B. Cebolinha. C. Mônica ou D. Cascão? É a letra, D. O cascão. Número 13. Encontre os 3 erros. Achou os 3 erros? Deixe nos comentários. Número 14. Encontre os olhos corretos. Acertou? Deixe nos comentários. Número 15. O que a Mônica sempre carrega com ela? A. Sansão. B. Floquinho. C. B. Duol. D. Mingal. É o Sansão. Número 16. Encontre o erro. Acertou? Deixe nos comentários. Número 17. Qual o personagem? A. Mônica. B. Cascão. C. Cebolinha ou D. Magali. É a letra, D. A. Magali. Número 18. Qual é o nome do gato da Magali? A. Sansão. B. Floquinho. C. B. Du. D. Mingal. É a letra, D. O Mingal. Número 19. Encontre os 3 erros. Achou os 3 erros? Deixe nos comentários. Número 20. Encontre o erro. Acertou? Deixe nos comentários. Adeus. Nos vemos no próximo vídeo. Número 21. Encontre o erro. 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 Obrigado.